E aí pessoal, beleza, sou o Paulo, bem-vindos ao meu canal E voltamos aqui pro sofrimento Eu vi que algumas pessoas estavam pedindo Opa, só de que O Heavy De novo É só se eles mandam a pergunta, caramba Não sei se esperar, pelo menos não sai nunca Hoje a gente vai até Tá no 111 Tem o 120 que é o próximo que tem que ir Caramba, eu não curto muito quando Nasce preso aqui, assim Então, é só se eles mandam essa pergunta mesmo que Não importa o vídeo, a gente só manda pergunta que tá tudo certo Que aí eu, depois eu vejo aí, separo e faço Caramba, não tinha um lugar menor pra vocês colocarem eu aqui não Nossa, a música tá ficando estranha Eu que tô tanto tempo aqui que já tô ficando enjoado dela Opa Beleza Embaixo desse Vou dar um save aqui 112 É, pelo menos uma ervinha Anota Não gastei quase nada aqui, então a gente anota Então, é que todos os próximos sejam pequenos assim também Que eu sei não tenho que Oh oh Eu sei não tenho que me esforçar muito O cara, eu não gosto tanto quando eu gosto na primeira Come Essa rota aí embaixo é uma pedra É, só falta tem mais jogo... não, não tá É, era aqui, né? Opa Cai não, cara Se não você é escorregando aí pela escada Machuca a bunda Não é um bom lugar Pra você querer cair agora Eita, nós é grande É, o mar é grande A gente A gente já começa aqui, né? Porque Eu adoro também quando Você coloca pra um lado e ele não vai pro lado Que você coloca Eita, nós Falta quanto? Falta cinco Falta cinco pra acabar o sofrimento desse vídeo Vou Vou Me focar nesses cantinhos aqui É isso que eu ia falar Já que tal, tal, saindo geralmente neles então É, geral tá se passando mais neles, no meio daqueles 3 ali, quem sabe, não, no meio desses 3, não, aqui, aqui, caraca, eu vou ter que ler nesse, sério que tá saindo um do lado do outro agora, tudo um do lado do outro, com um quadradinho só, de diferença. Eu vou ter que quebrar esse daqui, por causa de problema a gente volta pensando, olha, sério, cara, eu mandei nascer preso, já, deixa eu quebrar esse aqui, né, vai que... Também não, né, eu vou achar que também tá, né, vai que tá, deixa eu aparecer um monte assim, né, custar na venta, caraca, ou dessas áreas grandes, mas estranhamente, eu acho que a próxima, que eu vou ter que procurar a joia do capa vai ser grande também, aí vou ter que procurar primeiro a escada e depois a joia em si. por um também, por um também, que coisa estranha, não, só que é pro outro lado, que coisa estranha, que coisa muito estranha essa. Por que será que tá sempre assim agora, né? Então vamos fazer assim, já que tá saindo só do lado, por enquanto, eu vou me livrar desses aqui, e vamos ver, desse lado, não, desse também não, desse, muito menos, desse, bom que vai aparecer nas pretinhas aqui, a gente vai recuperando um pouco a energia, só falta... só falta... só falta... aqui perto... É isso aqui, né? É, era aqui mesmo. Ai, ai. 119. Opa! Opa! Coisa boa! Depois eu vim pra cá, vou pro outro lado aqui. Ah, pensei que ia vir aqui. Não imagina mais um do lado aqui. Agora começa... a parte chata. 120. Não, não, não. É no outro que tem que gravar. Tá, vamos procurar a escada primeiro. Sabendo onde fica a escada... Tá, beleza. Exatamente em cima. Eu gravei? Tá, agora vem. Não é o que a gente quer. Também não é o que a gente quer. Isso é o que a gente quer? Não. Isso é uma florita e a gente não quer florita. A gente quer a joia do capa. Cadê essa joia do capa? Ah... Por que tem que ser numa área grande? Calma, cara. Calma. Vamos agir essa joia primeiro. Aí eu te dou uma erva da L. Quando chega na casa você tem que lembrar de... Fazer outra... Outras, né? Tem que pra descer na mina da deusa também. Mas na mina da deusa eu não vou descer... Descer inverno não. Nem na primavera. Ficar um tempo sem taimina. De novo. Porque aí pra vocês eu tô deixando já... Perto... Dos andares, né? É vocês que tem que aguentar aqui descendo tudo. Tá. Caramba. Onde tá essa bagaça? Quero saber eu dar um corte aqui. Quando eu achei eu volto. Finalmente! Eu não sei quantas vezes eu tive que... Resetar o jogo. Mas... Quinta. Vem, agora falta só quatro. Agora sim, falta quatro. Tinha errado no outro lá. Tá. Mas agora sim, falta quatro. Tá. Mas agora qual é o caminho mesmo que eu tenho que ir? Ah, tô aqui. Ai, ai. O próximo é um cento e quarenta. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Chega por hoje porque... Cansou. Tinha errado... Tinha errado no outro. Tinha errado no outro. Cãara não. Próximo dia. Tinha embora não.